Eu era leitora dele, mas eu tive que reler inúmeras crônicas para fazer escolha, porque não era uma escolha fácil. As crônicas todas muito boas, muito bem escritas, mas algumas tinham que ser deixadas fora por causa do espaço. Então foi muito agradável esse trabalho, foi trabalhoso, porque julgar é muito difícil. É como quando você julga concurso literário também, que é muito difícil. Tive em mãos vários periódicos, vários jornais, onde estavam as crônicas dele, e livros também e tal, para poder fazer essa seleção. O tom dele na crônica é parecido com o dos romances dele? Eu não sei se não seria talvez um pouco mais, não sei se o termo seria leve, não é leve, mas diretamente ao leitor, se não pegaria mais direto o leitor. Talvez por causa do assunto, talvez quando a gente chegasse a uma certa ironia dele e tal. Eu tive muito prazer, muita alegria de ter sido escolhida para fazer esse trabalho sobre as crônicas do Marcos Rei. Ele é um escritor fundamentalmente paulistano? Eu acho que sim, porque ele não apenas conhecia a cidade, ele mostrava a cidade para nós paulistanos e para o Brasil todo, para o mundo. mostrar uma cidade para o mundo, a cidade de São Paulo. Acho que não é apenas o conhecimento dele e a abordagem da cidade, é também o comportamento humano, os sentimentos do homem, a sua maneira de se postar no mundo e o envolvimento das pessoas umas com as outras. E a vida que ele conheceu, quer dizer, a vida diurna, a vida noturna, a boêmia da cidade, que hoje em dia as pessoas falam boemia, porque elas resolveram mudar o acento da palavra, né? Porque é a boêmia, né? E que ele frequentou muito. Que é culpa do Nelson Gonçalves. Que é o Nelson Gonçalves, né? Todos estão seguindo o Nelson. Sempre admirei muito o Marcos Rei. Quer dizer, se ele escrevia nessa época, fazia, não sei, os altermos, chanchadas, os roteiros que não eram tão considerados, eu acho que era um trabalho dele, porque ele escolhia o conteúdo do que ele queria publicar e mostrar para o público, né? Então, eu acho que ele sempre foi muito importante. E uma das coisas que eu não quero também esquecer de falar da importância dele era o prêmio da União Brasileira dos Escritores, o prêmio literário que foi a criação dele, né? Ele é que deu a ideia do intelectual do ano, né? Convivi com o Marcos antes dele entrar para a Academia Paulista de Letras e quando ele entrou para a Academia Paulista de Letras e quando eu fui eleita, tive o prazer de ter Marcos Rei aqui em casa para me cumprimentar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto